de estamos ao vivo junto com o YouTube e o Facebook, estou experimentando essa ferramenta capaz de fazer esse evento ao vivo nas duas plataformas. Hoje eu quero enfatizar um tema que eu considero polêmico, a musculação é um excelente exercício para pacientes cardíacos. Essa é uma pergunta que me é feita constantemente, se um paciente com problema cardíaco pode fazer musculação? A resposta é um grande sim, deve. Não só os pacientes cardíacos podem fazer musculação, como uma musculação adequadamente realizada irá provocar uma melhoria da função cardiovascular. Em alguns casos, pode até auxiliar a melhorar tanto que os remédios se tornam desnecessários. Ou seja, a musculação é um recurso que pode auxiliar na cura da doença. Vamos entender por partes. Doença cardiovascular são todas as doenças que afetam o coração e a circulação. As mais conhecidas são a hipertensão, a aterosclerose, a insuficiência cardíaca, a isquemia, a obstrução arterial que leva ao infarto, o AVC. Outro ponto, toda a diminuição da massa muscular, nós chamamos de sarcopenia, e da força física em geral, é fator agravante de doença. Ou seja, quanto menor for a força física de um paciente cardíaco, maior será o risco da doença agravar. E, obviamente, quanto maior for a força física e a capacidade de realizar esforços, no seu dia a dia, menor será o risco da doença se agravar. Continuando no óbvio, um paciente portador de doença cardiovascular só ficou doente porque teve uma diminuição da sua capacidade cardiovascular, que seja a diminuição da capacidade do coração de bombear sangue e um aumento da capacidade dos vasos de levar esse sangue até todas as células e tecidos. Isso aconteceu principalmente porque ele deixou de fazer exercício e perdeu a sua massa muscular, independente de ter condições genéticas que facilitavam a doença. Ou seja, não foi a genética que causou a doença. Foi seu estilo de vida. Isso é importante para quem tem familiar, histórico familiar de doença cardíaca. Não há dúvidas na ciência de que uma boa massa muscular impede as doenças cardíacas de se manifestar. Mas a pergunta que se faz é, e quem já perdeu a massa muscular e já está com doença a doença cardiovascular estabelecida? Pode se beneficiar da musculação ou ela está contraindicada? Muitos médicos erradamente, estou salientando, os médicos erradamente proíbem seus pacientes cardíacos de fazer musculação, liberando apenas exercícios de como caminhar das leves. Isso vai contra toda a fisiologia da doença e impede a recuperação e a possibilidade de cura. Eu quero aqui, de forma simples, que você possa entender, provar que esses médicos estão errados e mostrar como um paciente cardíaco pode usar a musculação para melhorar significativamente a sua doença e talvez diminuir o uso de medicamento. Vamos de novo falar do óbvio. Por outro lado, não há nenhuma dúvida na cabeça de nenhum médico de que um paciente cardíaco que não faça nenhuma atividade física terá um agravamento da doença maior do que um outro que se mantém ativo dentro dos limites de segurança. Por outro lado, ninguém tem dúvida de que um cardiopata que realiza atividades acima da capacidade do seu coração tem riscos iminentes de provocar um ataque severo. Até que morreu neve. A controvérsia se encontra entre as duas afirmações. Quanto de exercício um indivíduo pode fazer sem provocar risco cardíaco? E a pergunta mais importante é quais os exercícios que um cardíaco pode fazer? E com qual intensidade deve ser realizado para melhorar a função cardíaco? Claro que sem colocar nenhum risco. A resposta é musculação adequadamente realizada. E também exercícios intervalados também corretamente realizados. Mas esse assunto para outro vídeo. Vamos entender como um paciente cardíaco grave pode fazer musculação. Vamos lembrar que a musculação para desenvolver a saúde sem trazer nenhum problema deve ser feito com total consciência corporal, mesmo nas pessoas que não têm nenhum problema. Quanto mais num paciente cardíaco. Reforçando, devemos sempre que for fazer musculação, prestar atenção, prestar atenção total, completa, em todas as reações do corpo. E interrompendo o exercício ao mínimo sinal de alerta. Mesmo que esse exercício, que esse sinal seja ridículo. Eu chamo isso como de fazer musculação de olhos fechados. Outro detalhe importante. Nenhuma pessoa jovem sem nenhum problema deve fazer musculação sem um período de adaptação gradativa ao exercício. Quanto mais alguém com problema cardíaco. Lembrar que todos os pacientes cardíacos, mesmo os mais graves, estão liberados para pegar ou carregar um pequeno peso, como uma sacola com um litro de leite. Pois esse é um esforço que mesmo pacientes graves, com menos de 20% da capacidade de cardíaco, conseguem realizar. Logo, está bem definido que pode pegar algum peso. Vamos partir, vamos adiante. Como começar? Escolha uma academia, pegar um instrutor que possa dar alguma atenção. Não precisa ser especialista, não precisa ser personal trainer. Basta dar uma atenção porque você, se é cardíaco, vai seguir essas normas que nós vamos olhar aqui. Tu vai começar a musculação com peso ridículo. Ou seja, usar o menor peso possível. Lembrar que esta fase serve apenas para se conhecer e avaliar e avaliar as respostas e reações do teu corpo ao movimento contra uma resistência. Não esqueça, manter-se 100% atento e interromper o exercício ao primeiro sinal desagradável. Interromper mesmo se o sinal for medo do que possa dar algum problema. Não te arrisque, não vá adiante, não te meta de pato a ganso. A ideia geral é fazer o próprio doente se tornar um cientista de si mesmo e olhar o seu corpo como um laboratório e entender, aos poucos, as reações do organismo ao exercício. Então, começa pegando um peso ridículo, de um quilo, até mesmo milho quilo. Que mesmo o paciente mais grave possa fazer um movimento sem risco. Fazer movimentos lentos, atentos. Sugiro começar fazendo 10 repetições. Mas pode interromper já na primeira ou na segunda, se sentir alguma coisa. Mesmo que seja só angústia. Não há necessidade de fazer mais do que 10 repetições. No futuro, quando já estiver treinado, pode até diminuir o número de repetições. Anote o exercício. Aprenda a chamar pelo nome correto. E anote também o número de repetições realizadas. Deve fazer exercícios envolvendo várias partes do corpo. Fazer poucos minutos no primeiro dia. Parar mesmo que sinta que tenha condições de continuar. Não deixe de alongar os músculos trabalhados antes de sair da academia. Lembre-se, tudo nesta fase inicial, o paciente vai estar brincando de fazer exercício. Esse é o termo. Está apenas dizendo para o corpo. Olhe só o que nós iremos fazer nos próximos dias. Em casa, observe todas as reações do corpo e dos músculos trabalhados. Se tiver algum sintoma, mesmo mais leve, deve procurar um serviço de emergência. Mesmo que o exercício realizado tenha sido muito mais leve que as atividades cotidianas que está acostumado, lembrar-se que um paciente cardíaco sempre tem risco de agravamento. Mesmo quando ele está em repouso, sentado e vendo televisão. Por isso, nunca deixar de valorizar nenhum sintoma e buscar o auxílio de um profissional capaz de interpretar esse sintoma. No início, dê um dia de intervalo entre dois treinos, sempre levando o máximo de segurança. No segundo treino, avisar ao instrutor se tiver com algum músculo que trabalhou no dia anterior dolorido, para não trabalhar com esse músculo novamente. A cada dia de treino, aumente um pouco, bem pouco, ou o peso utilizado ou o número de repetições. Lembrando, sempre observando as reações do corpo, interrompendo o primeiro sinal de desconforto, mantendo total consciência corporal. Essa é a regra de ouro. No final, não deixe de anotar o treino realizado, tanto os exercícios quanto as repetições conseguidas. O próprio praticante deve anotar. Isso não é a tarefa do instrutor. Um paciente cardiopata demorará muito mais tempo na adaptação do que uma pessoa normal. Não tenha pressa de evoluir. Mas não deixe de aumentar gradativamente a carga de treinamento, sem nunca chegar na falha muscular, que é o esgotamento do músculo. Aqui está a diferença para o praticante de musculação que não tem problema cardíaco. Esse, o que não tem problema, deve buscar a falha muscular e o esgotamento. O cardíaco não pode, ao menos enquanto não curar a sua doença. Eu quero dizer para vocês que eu apliquei esse protocolo com o meu pai, que tinha 35% da capacidade cardiovascular, pois ele tinha uma doença chamada insuficiência cardíaca idiopática, e ele aumentou essa capacidade para 60% enquanto esteve fazendo musculação. É importante que você compartilhe esse vídeo com o instrutor da academia. Por favor, não deixe ele fazer nada que não esteja dentro dessas normas. Eu peço desculpas se esse vídeo ficou longo, mas era importante eu falar a fundo o que eu falei. Se você gostou dele, clique no curtir desse vídeo e dessa página. Eu preciso saber o que você achou desse conteúdo. Coloque aqui embaixo suas críticas, comentários, sugestões. Eu prometo que eu vou ler todos. Eu vou utilizar a tua colaboração para planejar os próximos vídeos. Como vocês sabem, durante um ano estarei todos os dias falando sobre algum tema de saúde. De segunda a sexta, sempre às 19h30 e nos sábados e domingos às 10h30. É importante você assistir ao vivo essas apresentações. Nos próximos dias continuarei falando sobre a importância da musculação sobre a saúde. Está tendo muito comentário positivo e eu vou ficar nesse tema. Um dos temas que eu vou falar vai ser a importância da musculação na cura da osteoporose. Se você tem alguma outra sugestão ou dúvida, anote também nos comentários. Se você quiser fazer parte dessa corrente do bem, que deseja levar esses conhecimentos de saúde para maior número de pessoas, compartilhe esse vídeo com as pessoas da sua relação. Eu não entendo por que apenas 3% das pessoas que visualizam meus vídeos compartilham com seus amigos. Eu preciso saber para melhorar mais esses vídeos, para que as pessoas que atinjam mais os teus objetivos. Diga-me também o que eu preciso mudar dos meus vídeos. Ah, não deixe de te inscrever no webinar da quarta-feira da Super Saúde. Eu vou todas as quartas-feiras fazer um webinar ao vivo que eu chamo de Super Saúde. Quarta-feira da Super Saúde. Na próxima quarta-feira falarei sobre esse tema da musculação dos exercícios, mas principalmente da musculação no desenvolvimento da saúde, na conquista da Super Saúde. Não deixe de se inscrever no link que está nessa página. Então, até amanhã, falando de mais pontos controversos da musculação. Enquanto isso, eu te desejo uma super saúde.